Olá meus amigos, muito obrigado pela sua audiência à TV AMAE aqui no canal 5 da NET 186 da Vivo. No programa de hoje vocês vão ver a Tenente Lucie. A Tenente Dentista Lucie vai contar para nós sobre a sua luta como especialista em direitos humanos e sobre a sua especialização em violência doméstica. Conheça a Casa da Mulher Brasileira. Ainda no programa de hoje você vai conhecer um excelente projeto do 13º Batalhão que está premiando aqueles policiais que dão os melhores resultados. Aqui nos estúdios o soldado Vicente conta da sua satisfação em ter sido premiado no 13º Batalhão pelo seu desempenho operacional. Ainda no programa de hoje veja como está a sua situação no departamento jurídico. Tem uma importante mensagem para você. Tudo isso e muito mais aqui na sua TV AMAE. O Cicobi é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes. Nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços. Sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico. Tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos de uma defesa em relação aos nossos interesses. Então tem que ter uma entidade atenta, com uma visão bastante ampla para defender nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAE o que a AMAE estava fazendo por mim. Uma questão até de egoísmo. Porque se a AMAE está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho, atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César. Me associei, o Sargento Devanil Montagne, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje. Então estamos muito desorgulhosos. Olá meus amigos, os estúdios da TV AMAE estão em festa com a presença da nossa amiga Tenente Lucie. A Tenente Lucie, ela é dentista por formação, mas atua muito fortemente na área de direitos humanos e é uma das maiores especialistas em violência doméstica aqui no estado do Paraná. A Tenente Lucie, dentro da Polícia Militar, ela fez parte de um núcleo inicial de direitos humanos, provando que direitos humanos é coisa de polícia. Lucie, como é que está essa vida de palestras? Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a vida de palestras é mais divertida que dentro da polícia. Mas assim, eu acho que o que mais me agrada é poder levar toda essa bagagem que a gente teve dentro da polícia, dentro da saúde, dentro da formação de redes, como trabalhar principalmente direitos humanos e a violência doméstica. Só te interrompendo, mas ajudando o nosso pessoal a compreender, direitos humanos, quem protege mesmo é a polícia, né? Porque quando a pessoa está numa situação de risco, quando é a polícia que vai chegar, por isso a polícia precisa também respeitar os direitos humanos. Essa é a maior premissa da segurança. É conseguir que nenhum direito de qualquer pessoa seja violado. Então, quando eu tive a oportunidade dentro da polícia, junto com o senhor, de montar o núcleo de direitos humanos, é o nosso serviço. É o serviço da segurança. A gente nasceu para isso. E foi muito boa a experiência. A gente conseguiu distensionar, conversar com os movimentos sociais e conversar com os policiais. Sim, quando levamos os movimentos para dentro do quartel, eu lembro que teve assim uma... Nossa, o que esse povo está fazendo aqui? Como que é? Mas eles vieram pedir o quê? Mas nós vamos dar alguma coisa? Foi muito interessante. População de rua, né? Para mim foi a população que eu mais gostei de trabalhar. E eu lembro de uma frase que o senhor disse. Lembre que essa população não tem nada. Nós vamos ter que garantir o que elas não têm. Realmente foi, para mim, foi a população que eu mais gostei de ter trabalhado. E até hoje trabalho, né? Eu defendo. Pois é, você continuou como uma ativista agora. Continuo. E tem um trabalho importantíssimo na articulação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba. O que é essa Casa da Mulher Brasileira para os nossos telespectadores? Então, nós ficamos aí sete meses junto com a Secretaria de Política para as Mulheres dentro de Curitiba. É uma casa onde a mulher vai ser atendida, a mulher que está em situação de violência vai ser atendida em todas as suas necessidades. A delegacia da mulher vai estar toda lá dentro. Então, ela vai sair do local que ela está e vai lá para dentro. Ah, isso é muito bom, né? Porque a estrutura dela aqui em Curitiba, ela era precária, né? Pelo tamanho da importância do trabalho que ela faz. Exatamente. Então, vai estar toda a estrutura lá. O Juizado de Violência Doméstica vai estar lá dentro. A promotoria, a defensoria. Então, é um espaço... É um resultado um pouco daquele trabalho que nós fizemos lá da CPI, da violência da mulher. Sim, sim. São políticas públicas do governo federal que vieram avançando, mas todas as contribuições de reivindicações de movimentos sociais, a reivindicação das pessoas que trabalhavam, como eu trabalho há 20 e tantos anos com mulheres em situação de violência. Eu lembro, o secretário era o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo. Ele disponibilizou você para poder ficar na CPI. Sim, para eu poder participar da CPI. Foi a única instituição que não era movimento social que participou da CPI, que foi para nós, assim, gratificante, né? E, claro, todos esses movimentos elevam as políticas... E aí vieram aquelas orientações. Eu lembro que teve bastante crítica em relação à delegacia da mulher. Sim, e daí, de lá, saíram várias propostas, sugestões para os estados para que elas trabalhassem melhor. Estados e municípios, que é o caso aí da casa mulher, que vai ser uma... Isso, a casa vai ser na coordenação do município, mas o estado está lá dentro com vários serviços. Então, é um trabalho em rede, que, para mim, assim, é o que eu sempre preconizei. É o que a gente acredita. E dentro do município, o município vai fornecer, então, o pessoal todo para psicologia, assistência social, educadores para brinquedoteca, que vai ter lá dentro. Vai ter também uma casa de passagem para a mulher que está em situação de muito risco ficar e depois ser encaminhada para outras áreas, né? Crás, crés, enfim. Então, assim, ela vai ter também autonomia econômica, vai ser ensinado cursos, que ela possa sair de lá melhor. Então, para a gente que trabalhou a vida inteira tentando articular esses serviços, é o sonho de consumo. Ela já está articulada, né? Nesse tempo, a Secretaria da Mulher já estava trabalhando nessa articulação. Nesses sete meses, a gente fechou todos os serviços que vão estar, inclusive o IML, que não estava indo para dentro da casa. Agora, já está numa articulação de que se faça uma sala para eles dentro da casa. É muito embora aqui no Paraná, os hospitais, referência, eles têm um convênio, né? Sim, a Curitiba, principalmente, é uma referência para a violência sexual, principalmente, né? Nós recebemos prêmios fora do Brasil, até por essa humanização, onde o IML vai ao hospital. Então, nessa mesma linha, a gente insistiu que o IML estivesse dentro da casa para as outras situações. lesão corporal mesmo, porque a sexual vai continuar sendo atendida dessa forma, né? Os três hospitais de referência, o município também já está se articulando, o estado todo está se articulando, né? A Secretaria de... a CESA também está fazendo um trabalho bacana com os IMLs nas regionais, eu tenho acompanhado e sou fã também desse trabalho. Então, o que eu vejo da casa, então, é essa integração, é essa centralização. Outras mulheres vão ser atendidas que não estejam em situação de violência. Então, quando vai vir casa da mulher brasileira, ela vai entrar para ter pensão, para isso, para aquilo, e ela vai ser acolhida. A assistência social, ela vem junto. Vai ser encaminhada. E das outros municípios, vão ser acolhidas e vão ser redirecionadas para as suas redes de atenção dentro daquele município. Então, assim, tem dado muito certo em Campo Grande, Brasília também já está com a casa. Então, é um trabalho, é uma política pública que vai se sustentar pela necessidade, por essa articulação, né? Sabemos que não é fácil articular serviços, mas ela estando num local só, isso se torna bem mais tranquilo e, assim, mais ágil, né? É, vamos esperar para ver a realidade, porque a gente tem muitos sonhos, monta belos projetos e, daí, depois, aqueles filhos nem sempre procedem. O que precisamos é garantir que essa política continue sendo alimentada, né? Sim, sim. Independente de quem venha, de quem vai, o senhor sabe como eu sou, né? Sempre penso na pessoa que vai ser atendida. Se for por essa linha, acredito que não vai ter nenhum... os percalços vão ser resolvidos, enfim. É, faz parte da atuação e do aperfeiçoamento das instituições, né? Sim, e trabalhar em rede é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né? Ah, não. Elas estão acostumadas a trabalhar cada um no seu quadradinho, né? Eu que sou essa defensora do trabalho em rede, posso dizer. Então, hoje, eu não estou mais à frente da casa, nem pela Secretaria de Política para Mulheres, nem pelo município, mas torço e vou continuar sendo uma defensora de que essa política faz parte da política maior, que é o Programa Mulher de Ver sem Violência, e vai, se Deus quiser, vai dar certo. E, enquanto isso, agora que eu começo a sair, eu continuo indo aos municípios para levar essa experiência de rede, né? Para o atendimento não só das mulheres, mas qualquer pessoa que esteja sofrendo violência. Tem sido muito bom, as pessoas me veem como uma referência a isso. Eu fico feliz por poder levar. Estive em Apucarana falando com os nossos alunos soldados. Pois é, isso é muito bom. Nossa, foi bem legal. Quem contatou foi a secretária da mulher do município para que se fizesse a capacitação. A capacitação. Foi muito legal, muito legal. Isso é muito bom. É claro que, quando a gente esteve juntos ali no núcleo, nós conseguimos fazer uma videoconferência com todos os alunos ao mesmo tempo. Foi uma experiência, sim. Nossa, que ela foi, até hoje o pessoal fala, ah, eu lembro daquela videoconferência. E é uma maneira de chegar, né? É, foi uma maneira que a gente conseguiu chegar em 2.200 alunos simultaneamente. Simultaneamente. É claro que cada núcleo daqueles tinha um professor específico, um coordenador. Mas pôde conhecer o pensamento do comando da corporação e o ordenamento nacional, estatual, como que estava funcionando em redas, políticas. Que é o importante. É muito importante. E o que eu vejo hoje, dentro dos atendimentos, e nós sabemos que a polícia tem, o nosso maior trabalho, depois da perturbação do sossego, é a violência doméstica. Exatamente. Então, eu acho que eu percebo, assim, nas reclamações dos 180, ou mesmo assim, nos atendimentos, é a falta de conhecimento das políticas. É. Porque quando eu penso em levar só vítima e agressor para a delegacia, eu estou limitando e não dando chance para essa pessoa usar outras políticas públicas, né? De empoderamento, de atendimento social, enfim. Então, é nisso que eu acredito, não fico feliz. É, e o município precisa ter a sua rede, né? Tem que ter. Ele precisa ter, ele precisa ir além dessa simplificação de, não, agora vai para a delegacia. Segurança, violência com a segurança. É, violência com a segurança. Não é comigo, não. Porque isso daí afeta tudo, afeta a lei escolar. E ainda mais a violência doméstica, porque é diferente de eu sofrer uma agressão lá fora, né, coronel? É, é claro. Eu sofro na hora que eu não conheço, eu quero que ela vá presa, eu quero que ela sofra, que ela pague, eu quero justiça. Aliás, você quer vingança. É, isso. É aquela sensação de que eu sofri, ele vai ter que sofrer. Mas... Quando é dentro de casa, é o meu pai, é o meu marido, é o meu filho, é o meu irmão, é a minha filha. E aí, como é que vai falar as relações? Eu só queria que ela entendesse, se não fosse violenta. Eu não quero que ela pague na mesma medida. É, a polícia sofre muito com isso, e é por isso a necessidade dessas capacitações. Tem que ter, tem que ter. Para que o policial compreenda esse ambiente. Então, tem parabéns, mais uma vez, por esse trabalho. Eu fico feliz que a polícia ainda dá essa abertura. Você vê a secretária da mulher falou com o comandante lá. Então, não tem essa, não tem nenhum impedimento, né, eles se empenharam, a tenente também se empenhou. Lá em Apucarana está o nosso amigo, coronel Aimoré, ou é o capitão Ribeiro que está respondendo? Eu acredito que seja o Ribeiro que começou, né. Ah, o Ribeiro trabalhou comigo. Que conversou com a tenente, né, e aí acabou que elas se organizaram. E foi muito legal, porque eu começo brincando com eles, né. Ah, eu lembro do teu trabalho. Eu digo, olha, se vocês pegarem um carregamento de droga, um cara muito fortão, aí eu falo outra palavra, né, mas enfim. Para aprender e tal, durante todos os 30 e tantos anos de polícia, vai ser uma sorte agora, porque eu nem sei doméstico, vocês vão ter todos os dias. Vão, vão. Sem exceção, né, sem exceção, né, todos os dias. Até no gabinete do subcomando geral, você acaba tendo que administrar. Sim, né, eu cheguei lá. É, lembro que eu tive que pedir lá, porque envolvia oficiais, e aí se não fosse a Lucie para nos ajudar. Pois, sempre chegue. Chegue em todo lugar. Não tem que ser na escola e classe, nível, escolaridade, né. É, exatamente, mas é muito bom, parabéns, a gente já está fora do mês, mas a gente procurou trazer imagens, porque aqui na Maia, a gente, na TV, nós tentamos mostrar a luta das mulheres, né, das mulheres policiais, das nossas pensionistas, que estão aqui, são assistidas exclusivamente pela Maia, a única associação. É, eu fui presenciar enquanto estava aguardando. É, então como a Maia, ela atende do soldado de segunda classe até o pensionista, é a única que está podendo dar esse apoio. E aí a tua presença era fundamental, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, parabéns nos seus projetos. E fica aí a você, companheiro, você que é comandante de unidade, que está no interior, se quiser conversar, conhecer realmente da violência doméstica, de como articular uma rede aí na tua cidade, a Tenente Lucie é nossa especialista, é uma pessoa acessível, e que tem ajudado muito a polícia, ao município de Curitiba, ao estado do Paraná, a sair na frente, a ter uma política pública voltada para as mulheres. Muito obrigado, obrigado a você, Lucie, por ter aceitado o convite. E está aqui à disposição, o que você precisar da Maia, estamos à sua disposição, e as lentes estão aqui para a sua mensagem final. E aí, assim, fico bem feliz de estar conversando com o pessoal, né, que a gente, quando é militar, a gente é militar para o resto da vida. Isso. E me coloco à disposição das pessoas e dos municípios que tiverem interesse, e também, às vezes, só uma ajuda por telefone, o pessoal aqui tem meu contato, não precisa ser um contrato, nem nada disso, é uma informalidade para atuação, e até dúvidas, né, ah, isso é no juizado, isso é na delegacia, como que é, como que eu faço com o conselho tutelar, enfim, qualquer coisa que as pessoas precisem, podem me procurar. Muito obrigada. Olá, meus amigos, hoje aqui nos estúdios da TV AMAI, o soldado Johnny Vicente Lopes Solda. O soldado Vicente, nome de guerra, ele foi homenageado no 13º Batalhão, por um conjunto de habilidades, de resultados que ele conseguiu apresentar. Como é que foi essa homenagem e o que está acontecendo lá no nosso 13º Batalhão? Foi uma homenagem gratificante para a gente, para todos os policiais lá que recebem essa condecoração. Então, é uma situação ali que aproxima o comando dos policiais, que trabalham ali na área. Eu acho que deveria ser seguido até com os demais batalhões. Pois é isso que chamou a atenção, né, essa questão de você fazer um ranking de trabalho e premiar ou destacar todos aqueles que vêm apresentando os melhores resultados. O que que compõe esse resultado aí? Esse resultado aí, ele é para a parte operacional. Então, tem a apreensão de droga, apreensão de arma, recuperação de veículos, encaminhamento de pessoas. Então, é uma coisa que envolve todo o policial. Todo o conjunto do trabalho. Do dia a dia do policial. Do dia a dia. Que muitas vezes a gente faz e fica só. Exatamente. Naquela situação, né. E ele veio buscar essa aproximação do comando dos policiais. Então, e aí você, no final do ano, foi um dos que alcançou pontuação e que foi homenageado lá pela tropa, na frente da tropa. Isso, foi. É. Uma situação bem diferente, né, ativa. Diferente. Mas parabéns, você é novo de polícia? Dois anos e pouco de polícia. Faz parte do maior concurso da história. Teve que lutar aí com quase 150 mil candidatos no Paraná todo, né, pra poder alcançar. E está servindo aí o 13º Batalhão. Gostando do 13º? Sempre o 13º é um excelente batalhão. Uma área bem boa de atuar. Certo. Um excelente batalhão. Obrigado. Eu fui comandante do 13º, mas a primeira unidade que eu trabalhei também foi o 13º. Eu fui aspirante lá há muito tempo atrás, eu não era nem nascido mesmo. Mas gostei, a gente inaugurou aquela sede nova onde vocês estão atuando. Leve os nossos parabéns ao Coronel Assunção, que está fazendo um trabalho excelente. E realmente fica aí essa iniciativa de destacar o bom trabalho de todos os policiais. E existem outras comendas para o pessoal, além dessa do conjunto? Na verdade, dentro disso aí já está envolvido bastante coisa. Está envolvido bastante coisa, né? Sempre o destaque operacional. Ele instiga o policial a trabalhar corretamente, a buscar sempre fazer o melhor e com qualidade. Então, acho que englobam muitas coisas, né? Não só a questão da apreensão, de receber emprego, mas o reconhecimento pelo comando. Isso é muito importante. Por todos na população. Muitas vezes é chamado o pessoal da população para assistir a entrega das medalhas com decoração. Então, é um excelente cientifico. Está trabalhando em que área ali, Vicente? Trabalho na quarta companhia, que atua no Pinheirinho, Cidio Cercado e Ganchinho. Pinheirinho, Cidio Cercado e Ganchinho. Muito bom. E está gostando desse trabalho? Excelente. É muito bom. Muito bem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. E as lentes da TV Amai estão à tua disposição para uma mensagem para os teus amigos, familiares. Se quiser mandar beijinho para a mamãe, para o papai, para a titia, fica à vontade aí. Só agradecer o comando e os demais policiais lá que na quarta companhia são excelentes, profissionais. Tem um grande pessoal lá que trabalha com dedicação, todos eles em prol da sociedade. Parabéns, parabéns ao comando da quarta companhia. A quarta companhia do 13º foi a primeira companhia na cidade de Curitiba a lavrar o termo circunstanciado. E isso, vocês veem, está facilitando, fazendo com que os nossos policiais possam realizar um melhor trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Vicente, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns para você aí pelo trabalho. Fica aí o nosso reconhecimento. É um excelente trabalho, um rapaz tão jovem, já se destacando entre os pares. Olá, meus amigos da TV Amai. Você, associado da Amai, agora vai ter importantes notícias do nosso departamento jurídico. Aqui nos nossos estúdios, o diretor jurídico da Amai, tenente Marcos Aurélio Mota. Mota, bem-vindo aqui aos estúdios. Parabéns pelo trabalho que o departamento jurídico vem fazendo. E como é que está o nosso departamento jurídico? Novamente, nós estamos aqui para dar uma satisfação aos nossos associados. E com satisfação, dizemos que, desde junho do ano passado, quando a Amai refez os contratos com os nossos advogados, desde então, os nossos serviços, as consultorias, as consultas, enfim, os atendimentos dos advogados aqui na Amai, já ultrapassaram 100%. Então, em apenas 8 meses desse novo contrato, é lógico que precisamos ainda aprimorar mais um pouco, mas nós já temos números de 110% de atendimentos, número superior ao que era no antigo contrato. Então, mais do que dobrou o atendimento aos nossos associados? Mais do que dobrou, os nossos associados têm hoje uma oferta muito grande de serviços, sem nenhum custo, obviamente que temos algumas condições para isso, em serviço e etc. O associado precisando de apoio jurídico, a Amai está aqui para atendê-los. E para aqueles do interior do Estado, nós também temos uma situação de auxílio jurídico, auxílio financeiro para a contratação do advogado lá no interior, lá na cidade do interior do Estado. Aqui em Curitiba, em região metropolitana, os nossos advogados atendem aqui sem nenhum tipo de pagamento por parte dos associados. Mota, uma das questões em que mais o nosso associado reclama é a morosidade para receber o que o Estado deve. Nós até vimos aí uma matéria do Fantástico, de um caso acontecido lá em Belo Horizonte, em 1971... 45 anos. 45 anos. E a nossa ação agora, nós estamos executando há três... Em 1999, o governo do Estado fez uma mexida, a seu bel prazer, nos nossos quinquênios. É, foi por um decreto, né? O Jaime baixou um decreto... Exatamente, um decreto que nos retirou dinheiro do nosso contra-cheque. No ano de 2000, então, a Amai acionou a justiça e 16 anos depois, hoje, nós já estamos numa outra fase da ação, que é a fase da execução. É, já ganhamos em todas as instâncias... Em todas as instâncias, o Estado sempre recorre com efeito, nós sabemos que é só de procrastinar, de empurrar com a barriga para que o próximo governador pague. Enfim, depois de 16 anos, nós hoje estamos convocando os nossos associados para que venham aqui a maio. Nós somos em... Nessa ação, nessa ação de quinquênios, são 1.403 associados que fazem... Que já estão na fase de execução. Que fazem direito a essa reposição salarial. No entanto, vieram, aqui na maio até hoje, 876 associados. Gente! Regularizar, assinar a procuração para que nós possamos fazer a execução, a cobrança desse dinheiro, esse dinheiro na conta do associado. Então, nós precisamos que hoje, 527 associados, ainda nós estamos chamando, carta, telefone, e-mail, e aproveitando a TV a maio, nós fazemos esse apelo. O associado que, em junho de 1999 até setembro de 2000, esse associado deve estar na ativa, naquela época, e deve ter o direito a quinquênio nesse período. Se, de junho de 1999 até setembro de 2000, o nosso associado teve direito a quinquênio, por favor, ligue aqui na MAI, procure, nós vamos dar todo o encaminhamento, de forma que o associado saia daqui satisfeito, e nós consigamos, enfim, fazer a cobrança desse dinheiro que é nosso, não é do Estado. Muito obrigado! Parabéns aí pela atuação do Departamento Jurídico, e a você associado que está em dúvida, entre no nosso site www.amai.org.br, ali do ladinho direito tem as ações em execução para você, e se você tiver ainda qualquer dúvida, ligue para a MAI, venha verificar se você não é um desses 527 que falta entregar a procuração, que por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, na execução tem que ter uma procuração específica para execução. Por isso que nós estamos buscando você, para que a gente possa, enfim, cobrar o Estado, porque a MAI é a entidade que luta por você. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa de hoje, e viram que direitos humanos é coisa de polícia. Parabéns aos policiais do 13º, ao seu comando, que vem fazendo um excelente trabalho, e reconhecendo o trabalho de cada soldado. A MAI continua lutando por você. O Departamento Jurídico trouxe aqui a sua mensagem, e se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, porque a MAI é a entidade que luta por você. O Departamento Jurídico trouxe aqui a sua mensagem, e se você tiver qualquer dúvida,